Fala pessoal, Felipe do canal Universidade do Empreendedor Digital aqui, esse é o quadro vlog do empreendedor, vai ao ar todas as quartas-feiras e eu vou falar para você um pouquinho hoje sobre criptomineração novamente, mas se você está gostando do nosso conteúdo aí dá uma forcinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu comentário porque o assunto que eu vou falar hoje é um assunto que eu estou iniciando, eu não tenho tanta experiência, então você pode ter certeza que qualquer auxílio aí vai ser muito útil para mim, beleza? E dá uma olhadinha no nosso Instagram, no arroba o empreendedor digital, que o conteúdo que eu coloco lá é diferente do conteúdo aqui do YouTube, é uma interação bem bacana, respondo stories, acho que vai te ajudar bastante. Bom, eu fiz recentemente dois vídeos a respeito da NiceHash, que é uma plataforma onde você pode ceder a tua capacidade de processamento do computador para minerar criptomoedas, não só Bitcoin, mas Ethereum, enfim, ele te dá uma série de opções ali e ele vai minerando de acordo com qual é o melhor algoritmo. E eu vou mostrar hoje para você aí uma projeção de rendimento de aproximadamente R$600 por mês, eu acho isso bem bacana, é uma proporção de investimento que ela gira em torno de 10% a criptomoeda. Só tenha em mente o seguinte, duas coisas, como é um mercado volátil, ele muda muito, pode ser que daqui um mês, dois, quando você estiver assistindo esse vídeo, essa margem de lucro, esse profit, ele já tem alterado, porque a gente está muito sujeito às variações de mercado, a criptomoeda é como trabalhar com moeda, com mercado de ações, ela vai variar muito, ela tem um algoritmo próprio, então pode ser que tenha daqui a um tempo alguma alteração, você vai às vezes assistir daqui a três meses, vai deixar no comentário, ah, mas hoje eu não estou ganhando isso. É lógico, isso pode alterar, mas na data da gravação desse vídeo ele está dando esse valor. A segunda coisa que eu quero te dizer é o seguinte, se você for trabalhar com criptomineração, você precisa de equipamentos, de placa de vídeo principalmente potente. Então se você ainda não tem o equipamento e você não tem dinheiro para investir, eu vou te falar uma coisa, não se individe, não faça um monte de parcelamento achando que a mineração vai pagar, ela pode ser que ela pague o teu equipamento, mas se você não tem e você tem dinheiro para comprar o equipamento à vista, quite o equipamento antes, não fique contando com o dinheiro da criptomineração para pagar um financiamento de computador, especialmente porque as placas de vídeo com esse advento da mineração, elas explodiram ultimamente, então tem placas que há quatro meses atrás custavam valor, hoje elas estão custando três vezes mais. Eu deixo isso como um alerta, porque eu quero ajudar vocês, eu quero que todo mundo cresça, mas que todo mundo ganhe dinheiro sem se endividar, ou se for fazer um investimento, faça um investimento consciente, um dinheiro que você não vai precisar tirar para pagar uma conta, um aluguel, uma luz, uma água para comprar o equipamento. E se você já tem um computador gamer, aí a tua vida fica um pouquinho mais fácil, se você tiver uma placa de vídeo de pelo menos 6GB, dependendo da marca, a partir de 8GB você já consegue um resultado bem legalzinho de uma mineração na NiceHash. Vou lá para a tela do computador, vou mostrar para vocês como é que está indo aí a minha plataforma, e daqui um mês eu vou fazer um vídeo mostrando quanto que a máquina me rendeu durante 30 dias de mineração. Bom pessoal, então nós estamos fazendo aqui uma filmagem híbrida, ok? Na tela menor vocês estão vendo a máquina com o minerador aberto, eu não estou gravando a tela dessa máquina, porque eu não quero diminuir a capacidade de processamento. Então, como vocês podem ver ali, ela está minerando hoje 4,18 dólares por dia, numa placa NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. E aqui, vocês estão vendo na outra tela, na tela maior, quanto que essa máquina já minerou de ontem para hoje, 24,98, pode ver que aqui no site da NiceHash ele vai gerando, isso aqui vai variando, que eu estou mostrando para vocês aqui no meu status de mineração, de acordo com o que o minerador ali da tela pequena vai alterando o algoritmo. Se vocês prestarem atenção aqui, aqui ele sempre vai alterando automaticamente o algoritmo de acordo com qual é a moeda que está minerando melhor, qual é o algoritmo que está melhor. Então, isso aqui vai alterando, daí ele vai mudando aqui o lucro diário, né? E aqui na tela, automaticamente logado na conta do NiceHash no site, ele também vai alterando. Então, às vezes dá um delayzinho de acordo com o que mostra ali na mineradora, ó, trocou de novo, e o que ele vai atualizando aqui no site, tá? Na conta. Então, eu vou agora espelhar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo aqui a máquina que está minerando, exatamente como está na tela pequena que eu estou mostrando para vocês, os dados aqui, qual a velocidade que ela está trabalhando. Essa placa, ela está sem overclock, ela está completamente estoque, eu simplesmente não fiz nenhuma alteração de BIOS, de velocidade, de nada. E vamos fazer um cálculo aí de quanto que essa nossa plaquinha está rendendo hoje, tá? Ele está mostrando aqui para mim R$22,54, então R$22,54 por dia, né? Vezes 30 dias, R$676. Eu vi vídeos similares, tá? Que essas placas, elas não estão gastando mais de R$40 ou R$50 de energia elétrica. Então, eu acredito aí que ela vai render líquido para a gente R$600,00 aí de mineração. Bom, pessoal, vou deixar o link dos outros dois vídeos que eu fiz na descrição. Dá uma olhadinha lá, eu comecei minerando com uma outra placa, troquei agora para ver qual a alteração, tá? E eu espero que mais para frente a gente continue tendo resultados positivos aí com a NiceHash. Se você gostou desse conteúdo, dá uma forcinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo e principalmente deixa o teu comentário aqui para me ajudar. Vamos trocando mais ideia, vamos desenvolver mais esse assunto de mineração aqui no canal. Muito obrigado pela tua audiência, um grande abraço e até a próxima.